Música Foi apresentada nesta manhã a proposta para a LDO 2011 para tratar sobre este assunto. Eu converso agora com o secretário da Fazenda, Sr. Juracy Rodrigues. Secretário, o que está previsto nesses investimentos? É, como a lei determina, hoje a audiência pública foi apresentada a LDO para o ano de 2011. Então, além da manutenção da administração, sempre a curiosidade da comunidade é o que vai ter de investimentos novos. Então, nós temos na área da Secretaria de Obras, grande número de ruas serão pavimentadas ou recapiadas. Na área da educação, também melhorias em escolas, na saúde, nos postos e ampliações. Pode-se falar em valor de investimentos? É, normalmente o investimento no município de Lajado fica entre 10% e 12% do valor do orçamento. Agora, o funcionamento e a definição dessas metas e propostas a serem executadas, elas partem de onde? Bom, a prefeita sempre tem a preocupação de que seja incluída anualmente nas LDOs parte do programa de governo que ela apresentou à comunidade na sua campanha. E além de reivindicações da Associação de Bairros, que são consultadas também, para que dentro do possível, dentro do limite orçamentário do município, possa ser atendido. Outro evento que ocorre logo mais também é a audiência pública. Exatamente. Haverá na Câmara de Vereadores, às 10 horas, audiência pública para tratar do cumprimento das metas fiscais do último quadrimestre do exercício de 2010. Está certo, secretário. Agradeço os esclarecimentos. E voltamos ao estúdio com o Gabriel.